Tem um lugar chamado Castleville, na Califórnia, que se considera a capital da alcaxofra no mundo. Eles fazem uma grelhada e esperam até ver o tamanho daquelas alcaxofras. Elas são enormes. Aqui está uma alcaxofra inteira. Eu vou tirar as folhas de baixo, desse jeito. Corto a haste, mais ou menos, aqui. Depois corto o topo da alcaxofra imediatamente. Desse jeito. E depois o que eu vou fazer é escaldar em água quente por uns 30 minutos. Vou pegar uns limões e colocar na água fervente. Depois pego as alcaxofras e coloco na água fervente. Eu vou deixar no vapor por uns 30 minutos. São alcaxofras grandes, então vão demorar. Isso aí. Agora vou mostrar como se prepara ela. Essa é uma já cozida, certo? Agora vou cortar ao meio. Tem que tirar o fundo da alcaxofra. E eu gosto de usar uma colher para extrair toda a parte peluda da alcaxofra. Isso aqui. Muito bem. E isso que deve fazer, deixar a alcaxofra limpa. Vou usar um pouco de óleo de canola. Para fazer com que o sal e a pimenta fiquem grudados nela. Quero passar para a alcaxofra um pouco desse sabor gostoso e defumado. Um pouco dessa lasca de carvalho vermelho que vai dar a elas um sabor fantástico. Agora vou fazer o molho deusa verde, que vai em cima delas. Vou começar com um pouco de maionese e um pouco de creme fresh. Vou fazer um pouco de creme azedo. É um tipo de molho original da fazenda. Depois ponho um monte de suco de limão. Vou olhar as alcaxofras. Não quero que queimem. Tostadas por fora. Assim que devem ficar. Pego uns dentes de alho. E já que vamos botar no liquidificador, tudo que tem que fazer é tirar a casca. Três dentes de alho fresco. Poderoso. É o que queremos. Sabores poderosos. Sabores impactantes. Abundância de ingredientes. Algumas anchovas. Você tem que escondê-las de seus amigos. Eles gostam, mas não sabem que gostam. Então eu boto umas aqui para dar sabor salgado e gostoso natural. Depois, muitas ervas. Boto um pouco de estragão. O estragão tem sabor parecido com o anis, sabe? Aí eu ponho cebolinha e cereafolio, que aí é uma espécie de primo bebê da salsinha. E um pouco de salsinha italiana também. Vou bater tudo nisso. Adiciono lentamente um pouco de azeite à mistura e termino esse molho. Depois, só um toque de mel. Esse é meu aditivo. Dá para usar esse molho em qualquer coisa. Combina muito bem com os tomates, com a carne, com o feijão carioca. Claro que com as alcachofras. Por falar em alcachofras, temos que tirar da churrasqueira. Agora posso tirar as alcachofras. O cheiro é incrível. Olha o que gosto de fazer. Pego a alcachofra, a bruela um pouco no meio, e aí pego o molho deusa verde. Você não deve usar muito grosso, nem deixar que ele fique muito fino. Tem que se agarrar com a chofra quando você usar. Eu gosto de jogar um fiozinho assim. Umas pitadas de cebolinhas em cima. E vou provar. A primeira coisa que sinto é o gosto da fumaça daquela madeira, onde as alcachofras estavam assando. É fantástico. Muito bem, é churrasco da costa central da Califórnia hoje. E agora vou adicionar algumas coisas do estilo da Califórnia. Vou usar uns pêssegos brancos da Califórnia e também umas amêndoas, um pouco de hortelã fresca e um pouco de mel. E depois, um pouquinho de mascarpone. Vai ficar muito bom. Então temos os pêssegos brancos aqui. A primeira coisa que penso quando uso pêssegos brancos é num beline. O beline é feito com purê de pêssego branco, onde se despeja um pouco de espumante por cima. Vamos fazer uma espécie de versão disso. Mas primeiro vou botar uns pêssegos brancos na grelha pra assar. Isso carameliza o topo do pêssego. Vou juntar eles com um pouquinho de óleo. Vou usar a churrasqueira de mesa. Vou cozinhar até ficarem quentinhos e caramelizados por fora. Vou fazer o molho de amêndoa e hortelã ou pesto e vamos precisar de muitas folhas de hortelã. Vou pegar umas amêndoas também e vou tostá-las só por alguns minutinhos. Eu só quero despertar a oleosidade delas e destacar os sabores naturais das amêndoas. Agora vou usar a hortelã e vou colocar num processador. Vou botar as amêndoas torradas da Califórnia também. Uma boa quantidade de mel. Agora um pouco do nosso pesto de hortelã. Acho que podemos chamá-lo assim. Coloca o pesto bem na cavidade. Depois um pouquinho do queijo mascarpone. E umas duas folhas de hortelã rasgadas por cima. Muito bem, essa é uma das gostosuras da Califórnia. Vamos passar para o coquetel. Vou continuar com os pêssegos brancos e vou usar o liquidificador para isso. Um xarope simples de baunilha. Tudo que tem nele é fava de baunilha com partes iguais de açúcar e água. Vou fazer um purê. Certo, agora pego o purê e coloco ele no jarro. Acrescento lentamente o champanhe. Muito bem, está pronto. Fica lindo. E você vê como é importante fazer o purê com os pêssegos brancos para eles se misturarem ao champanhe. É lindo. Jeito certo de terminar uma refeição. Um pêssego branco com um pouco de hortelã e amêndoas e queijo mascarpone e uma taça de mel. Isso é culinária da Califórnia. Esse é o churrasco.